Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muitos estavam me perguntando como resolver uma situação dessa aqui, como fazer um forro de isopor. Vou ensinar para vocês que é bem tranquilo, bem simples. Vocês vão ver que não tem segredo, vou criar um forro tabicado nesse banheiro. Como fazer? Você vai precisar de placa de 30 milímetros, argamassa C3 para colar direto aqui no nosso chapisco. Não precisa fazer o corte reto, faz desse jeito mesmo, tá? O que vai acontecer? Essa você vai encostar até o final, pode encostar porque vamos formar o tabicamento. Então precisa estar bem bonitinho na parte de trás. Você vai encostar, vai pressionar e ela já vai ficar. Mais um pedaço aqui, pode ser aleatório, não precisa ser no mesmo padrão, é como eu falei. Você vai encostar, só pressiona para ele ficar. Já ficou, não pressiona mais, tá? Já passei em outra placa aqui, eu vou ver se ela dá certinho ali, se não der a gente recorta. A princípio vai dar. Observe aqui, tem placa maior, placa menor. Então não precisa você seguir um tamanho certo, porque ninguém vai ver, pessoal. Vai ficar escondido, o importante é que você cole do jeito que eu estou passando. Para deixar na altura, pessoal, agora vocês vão precisar de uma régua. Se não tiver uma régua, pega uma madeira aí que esteja no prumo, tá? Se ela estiver retinha aqui, você vai pressionar. Então o processo, ó, pressiona, aquela primeira ali, ela precisa pressionar bem para ficar da mesma altura. Observe aí que está já no padrão. Olha só. Aqui atrás, vamos ver. Pressionou, beleza. Do outro lado, vou fazer o mesmo esquema aqui, ó. Acosta a régua. As placas, você pressiona para ela ficar da mesma altura, como eu falei. Pressiona aqui, ó. Já ficou da mesma altura. Beleza. Ficou da mesma altura, você não mexe mais. Essa parte ali, precisa fazer o mesmo esquema também. Como o banheiro aqui é pequeno, não dá para a gente usar essa régua. Vou pegar um pedacinho de madeira, vou colocar lá no início, aqui no finalzinho, e vou pressionar. Olha só, pessoal, a própria argamassa C3 que colamos, os perfil, é a mesma que vai ser colada a placa, tá? Então já passei aqui, ó. No meio não precisa, porque o meio está livre. Processo, galera. Vou fazer tabicado. Eu vou encostar essa plaquinha aqui, eu vou só trocar de mão. Eu preciso encostar a placa no piso cerâmico ali, ó. Vou encostar aqui. Já vou levantar. Olha só, eu encostei aqui. Eu vou pegar mais uma placa, que vai ser colocada do outro lado. Isso para a gente tomar o tabicamento. Olha só, então pressiona aqui, ó. Pressiona na outra placa. E agora vamos pressionar a placa. Aqui eu já posso soltar que ela não desce, tá? Ela não cai. Então o que que acontece? Eu vou colocar aqui o pedaço que faltou, para a gente dar continuidade. Depois que eu instalar, eu vou pegar a régua novamente. Vou pressionar para que fique da mesma altura. Próxima placa. Pessoal, começo vocês vão ver, vai estranhar. Mas depois que estiver finalizado, vocês vão ver que é outro esquema, tá? Depois de finalizado, vai ficar top demais. O ruim da argamassa é o quê? O ponto negativo. É que você, querendo ou não, você acaba sujando as placas. Esse é o ponto negativo que eu acho. Mas para colar, a massa acrílica e a argamassa são muito boas, tá? O ponto negativo que eu acho é esse. Suja. Olha só, estou de luva, está sujando muito. Depois eu vou passar um paninho aqui, úmido. Vamos pressionar aqui, até que fique. Ainda nem coloquei a régua, só coloquei no superfio, mas já está da mesma altura a placa. Observe aí. Massa acrílica, argamassa, AC3, enfim. Eu pressiono, ela já fica no teto, entendeu? Então, tem muita gente que fala aqui, solta, não fica. Fica assim, se você pressionar direito, com certeza fica. Bom, vamos continuar. Próxima placa aqui, pessoal. Sempre você vai encostar essa de trás, tá? Olha só, encostou. Eu já passei a massa. É o seguinte, ó. Segura aqui. Pressiona para ficar da mesma altura. Já está colando no teto. Aqui na frente. Pressiona. Ficou da mesma altura, você não pressiona mais. Na parte de trás aqui já está da mesma altura, ó. Chegou até o finalzinho. Então, não pressiona mais, tá? Como eu falei, é o seguinte. Vamos colocar as demais no mesmo padrão. Se tiver como fazer no encaixe, vocês fazem no encaixe. Só recortar direitinho que vai ficar no padrão. Praticamente já está finalizado, pessoal. Só falta um pedacinho ali para a gente preencher todo o nosso forro. Aqui, ó. Vai encostar. Vai pressionar. Para manter as placas da mesma altura. Chegou da mesma altura, você não pressiona mais. Aqui vai pressionar mais um pouquinho. A parte de trás pressiona também. Está da mesma altura, a gente para de pressionar. Só soltar, galera. Vai precisar de um pedacinho aqui. Aqui, vai pegar dois pedaços. O meio vai ter um plafor. Eu não vou colocar no meio. Vou só fazer o quadradinho aqui, ó. Um pedaço de cada lado. Após a instalação das placas, vamos entrar com a fita de fibra de vidro. Vamos passar em todas as emendas. Depois, vamos dar o acabamento em todas as placas com massa correda. Pessoal, na sequência é só pintar. Para fazer a elétrica, é bem simples. Pega o drive, emenda uma perna de cada lado naquele ponto de luz que já existia. Vai fazer o quadradinho ali para encaixar o plafond de embutir. É só fazer a conexão, pessoal. Encaixou a mola de um lado, manda do outro lado. Está no jeito. Apertou, interruptou. Vai acender. E vamos de resultado final. E olha só, pessoal, como ficou top aquele banheiro feio. Olha que show. Ali ainda está a marca. Por quê? Está secando. Acabei de passar uma massa lá de novo. Passei tinta. Está secando. Mas olha a qualidade. Olha o tabicamento aqui. Dando volta em todo o ambiente. Do outro lado. O mesmo esquema, pessoal. Então, assim, é muito fácil você fazer essa transformação. Gasta tudo pouco. Aqui a gente utilizou cinco placas de isopor de 30 milímetros. Lógico que isso depende muito do tamanho do seu ambiente, né? E o resultado é essa maravilha aqui, ó. Está nesse outro lado. A parte de baixo aqui, pegando o tabicamento. Direto naquele chapisco feio. O resultado é esse aí. Se vocês gostarem, eu peço que deixe o like. Se não for inscrito no canal, já se inscreve e deixe o sininho ativado. Sempre que eu trazer esses projetos bacanas, vocês já vão receber a notificação aí automaticamente. Vou deixar na descrição do vídeo onde vocês vão encontrar as placas de isopor anti-chamas. A isobraga tem várias placas, em várias espessuras, várias densidades, tá? Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.